Ótima noite pra você ligado na tela da EA Sports, o tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Eu, Guga Vilani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. E, Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Olha, Guga, eu só não quero 0x0, porque ninguém merece, né, que seja um jogo com muitos gols aqui. O time definido, empurrado pela galera, olho na tela. E o time vem a campo no 4-1-3-2, Caio. Zaga reforçada. Com esse volante recuado, o time só não pode se encolher demais, Vilani. Os meias têm que encostar mais no ataque. E é fundamental que os laterais subam pro apoio. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear. E ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. E na expectativa pra que seja um grande jogo. Saiu a bola. É escanteio. Cobrou, manda na área. Vem o bloqueio, a bola sai. É escanteio. Eles seguem no ataque. Bateu por cima, na área. Afasta a bola. Envia a bola pra correr. Morre a jogada. O ataque acabou não rendendo. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Ninguém dá nada de graça. Enfiada perigosa, quero ver. No vazio. A jogada de ataque não acaba em lugar algum. E eles vão descendo pro ataque. Domina, toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Chega pra desarmar na área. Chega pra desarmar na área. Pressionou bem e cortou. Recuperação da bola, eles têm a posse. Recuperação da bola, eles têm a posse. Bola em profundidade. Posição irregular demorou pra soltar, Caio. Fizeram o mais difícil. O entrosamento, a leitura da jogada. E aí faltava só o passe que saiu atrasado. Vamos acompanhar esse ataque. Vai tentar armar o contra-ataque. Vai tentar armar o contra-ataque. Opa, no último instante. Fica com a bola dominada. Que espetáculo. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É pra achar espaço na marcação. Corta a defesa na área. Ele desce pro ataque na moral. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. A defesa corta. O goleiro tira dali. Como pode. Cortou. Pressão no ataque. Cruzamento pra segunda trave. GOOOOOOOL! Dá 1x0 pra cara aberto. GOOOOOOOL! 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 Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. O companheiro tava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. GOOOOOOOL! 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 Aparece bem a zaga Mata o ataque Com a vantagem no placar Eles vão controlando o jogo Mantendo a posse da bola Espaçando o time adversário Vamos dar uma olhada de novo no lance Foi um passe cruzado para trás açucarado E a finalização não saiu cruzada Foi mais curta, ali no canto próximo E acabou entrando EA Sports informa 2 a 0 no placar Sobe a placa Vamos ter mais um minuto de jogo Intervalo de jogo Por enquanto no placar 2 a 0 Tem toda a segunda etapa por vir Caiu a atuação dele Está devendo no jogo de hoje Olha aí o mapa Para ver como ele tocou pouco na bola Vilani Não está sendo acionado Se a bola não chega nele Ele tem que recuar um pouco Tem que se encontrar em campo Autoriza o árbitro A bola rola Começa o segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais Dá para partir da lateral Perdem a bola Perdem a bola Sai do ataque Busca a bola Boa leitor do lance Corta bem o passe Pode cruzar tem espaço Atenção Tem a alteração em campo Enfiada perigosa Recebeu o cruzamento Está marcado Gol Vilani Essa confusão na zaga É para deixar a torcida louca A bola fica ali Correndo perigo E ninguém conseguia tirar ela da área Pediram para levar o gol Substituição Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Está ficando feio 3 a 0 3 a 0 Pode mandar na área Está ali Passa interceptado Boa leitura Jogo parado Mão na bola Isso é falta Caio Não teve intenção Mas o toque existiu Bom corte Leu bem o lance O time está usando o fator campo Para manter a posse de bola E isso está permitindo a vitória parcial Não é só ter a bola É saber o que fazer com ela Estão jogando um futebol ofensivo E eficiente Bobeou Eles retomam Boa presença no campo de defesa Roubada a bola Pressão na defesa Funciona Protege Divide Sai faísca Vão encaixando Contra-ataque Estão avançando No contra-ataque Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda Dá para armar Pela lateral Zagueirão vendido Frio Frio Desarma Dentro da área Leu bem a jogada Intercepta a bola O passe O passe vem por cima Dá o bote Desarma Dá para bater Gol A virada é difícil Quase impossível Mas pelo menos Eles jogam sério Fazendo a parte deles O goleirão O goleirão não merecia Tomar esse gol Vilani Olha no replay Onde ele foi buscar essa bola E ele cobrou geral Da defesa Fez milagre No primeiro lance A defesa tinha que ter acompanhado E evitado o gol No rebote Bola rolando 3 a 1 No placar Com vantagem no placar Eles valorizam a posse da bola Trocando passes na defesa Foi na mão Jogo parado É falta Mão clara Não tem nada Que reclamar Movimentação Na beira do campo Vem substituição Por aí A bola desviou Sai Escanteio marcado Pressão Há alterações no atacado Dos dois times Ninguém se acomoda por aqui Cobrou na área Afasta mal Tem jogo ainda Bola bem enfiada Bola enfiada Olha o perigo Gol Não acredito Ainda tem jogo Falta um pra empata Finalzinho Finalzinho Que loucura Não perca a conta 3 a 2 No placar O placar é bom Por isso eles valorizam a posse da bola Tocando de pé em pé Esperando pelo apete final Tenta proteger a bola Recupera na dividida Sobe a placa 3 minutos mais Descendo Para o ataque Jogo no final Busca um empate Por outro ângulo Na repetição Olha o gol Na tela da EA Sports É difícil defender uma bola dessas A bola foi no cantinho direito Ele pegou bem na veia Dali de dentro da área Faltou a tensão Devolve a bola de graça Apitou Passou a régua Acabou Vitória em casa Mais 3 pontos No campeonato O placar apertado Mostra bem Que foi uma vitória No detalhe E é importante Saber ganhar sim Também Guga São mais 3 pontos Para a conta deles Um dos destaques Da noite Na minha opinião Caioba E você o que acha? Eu gostei da partida Dele hoje Vilani Marcou um gol E ajudou bastante O time A conseguir essa vitória E é importante Dele hoje E aí É importante Dele hoje